Tragédia em Divinópolis. Inconformado com o fim do namoro, um homem matou a ex-sogra, tentou matar o ex-sogro, só que graças a Deus ele foi pego pela população. O crime foi ontem à noite no bairro Belo Vale, aqui em Divinópolis. Confere aí. Na rua onde o crime aconteceu, os moradores em choque não quiseram falar sobre o caso. Segundo a polícia, Everton de Freitas Guimarães, de 39 anos, chegou armado à casa da ex-namorada, no bairro Belo Vale, em Divinópolis. Inconformado com o fim do relacionamento, chamou pela namorada, a mãe atendeu, começaram um atrito verbal e ele atirou na cabeça da vítima, a ex-sogra dele, no caso. O pai da ex-namorada tentou intervir também, foi alvejado. Edriânia Batista Leite Oliveira, de 40 anos, morreu na hora. O marido dela, Jesus Antônio de Oliveira, de 52, foi levado em estado grave para o Hospital São João de Deus, onde passou por cirurgia. Moradores do bairro que ouviram os disparos tomaram a arma do Everton e o espancaram. Bastante machucado, ele também foi trazido aqui para o Hospital São João de Deus, onde continua internado sob escolta policial. A PM não soube dizer por quanto tempo o casal ficou junto, mas disse que eles têm filhos de 4 e 2 anos de idade. Parentes das vítimas contaram para a polícia que as brigas do casal eram frequentes. Everton já tinha passagens por porte ilegal de arma e em 2012 chegou a ser preso por ameaçar a então namorada, quando ela ainda estava grávida. Nós temos aqui um inquérito que foi remetido à justiça em 2012 e que foi pedido medida protetiva em favor da mulher, em favor de toda a família dela. Esse inquérito também já foi remetido à justiça com indiciamento, por ameaça. Com Everton, a polícia encontrou a arma usada no crime, um revólver calibre .38 carregado e ainda uma réplica de pistola .45. A polícia acredita que depois de matar os pais da ex-namorada, o suspeito pretendia cometer suicídio. Está nos autos um bilhete que ele escreveu para a mãe dele. Pelo teor, parece que ele tinha essa pretensão de cometer homicídios e de praticar o auto-extermínio, porque o bilhete era direcionado à mãe dele. É, esse bilhete aí, agora me desculpem os familiares dele, uma pena que não foi. Porque, detalhe, se ele tivesse que pagar em 2012, quando já foi indiciado, tinha medida protetiva, a justiça tinha feito algo com ele. Não fez. É o tal da lei que não existe, que não funciona. Ah, é muito bonito, agora as mulheres têm a medida protetiva, que não sei o quê, que não sei o quê. E na prática? Como é que está? Não funciona, não existe. Não tem nada que impede. Não tem nada que impede. Detalhe, o ser Jesus Antônio de Oliveira está estável, instável na verdade. O quadro dele ainda requer muitos cuidados. Ele precisa de ajuda de aparelhos para respirar. Já o, esse sujeito aí, que eu não quero nem falar o nome dele, que cometeu essa atrocidade, está em estado grave, sedado e também precisa de aparelhos para respirar. Não dá para ficar indignado? O sujeito, tem um bilhete aí, né? Ele deixou para a mãe dele, deixa eu ver se tiver o bilhete aí. Tem um bilhete. Tinha até, estava lendo ali o que ele fala aqui. Ele pede para a mãe não se culpar pelos atos dele. Ele diz que está cansado dos outros intrometerem na vida dele e queriam mandar essas pessoas para o inferno. Olha, o sujeito é completamente despreparado. Completamente. Agora, volto a falar. Uma pena que não foi. Uma pena. Porque quem vai sofrer agora? Ele que não é. Está nem aí. Ele que vai sofrer agora. Ele que vai sofrer agora. Ele que vai sofrer agora. Obrigado.